Hoje eu vim até aqui para te passar uma técnica que permite você aumentar sua lucratividade sem ter que necessariamente aumentar o investimento que você está fazendo em um determinado produto ou serviço. E isso é possível fazer através de uma técnica chamada teoria das restrições. A teoria das restrições é o seguinte, ela visa atacar a etapa de um determinado fluxo que você quer aumentar sua produtividade ou lucratividade, ataca aquela etapa que possui o gargalo para o fluxo, que é o gargalo para o fluxo. Se você tiver uma etapa, um fluxo com 5 etapas, que tem a etapa A, B, C, D e E. E a etapa C é um gargalo para você. Toda demanda que chega na etapa C, ela fica acumulada porque você não consegue dar vazão da demanda nessa determinada etapa. Então, nesse cenário, do que adianta você investir esforço para melhorar a etapa A e B, ou então a etapa D e E, se o C quer o gargalo? Isso passa muitas vezes despercebido pelo empreendedor. E muitas vezes você tem um fluxo de vendas, onde você não está faturando bem, e o primeiro impulso é aumentar o investimento na publicidade. Mas será que aqui é o gargalo que realmente está impactando suas vendas? Então eu te pergunto, qual é o gargalo do seu fluxo? Aonde você tem que melhorar? Pense nisso. Tchau. Tchau.